Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alveu Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alveu Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alveu Quero ser usado da maneira Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me que até que em mim Se acho só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alveu Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alveu Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alveu Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Eu abrigo no deserto